Eu sou Rafaela Ferraz, eu sou locutora, ano que vem em 2016 eu completo 10 anos de profissão e há 5 anos eu estou na JBFM e eu também já fui locutora do GNT, do canal GNT, por 3 anos foi lá que eu conheci o Márcio, foi incrível o dia que eu conheci o Márcio, sim eu era, apesar de ter sido escolhida para o GNT, eu fui a primeira mulher locutora do GNT eu era muito crua e aí de repente a cabine abre, ele olha para mim com aquele olho azul dele eu fiquei assim, sem saber o que eu fazia, sabe? e aí dali eu comecei a chorar, porque eu arregalei o olho e falei, claro! e aí eu falei, Márcio, estou aproveitando, será que você pode me ajudar? e aí a partir dali a minha vida profissional mudou, ela tomou um outro rumo porque o Márcio Seixas fez uma coisa que eu não sei se alguém faria nos dias de hoje, sabe? o Márcio, ele chegava meia hora, 40 minutos antes de gravar, da gravação dele a gente combinava de se encontrar, ou ficava um pouco depois e a gente, ele me dava aula particular ele treinava chamada comigo, ele me ensinava já algumas técnicas dele e a gente por um tempo fez isso e assim, muito do que eu fui crescendo no GNT foi por conta do Márcio sabe, era em troca de nada, era o simples fato de ver um potencial uma pessoa, um profissional em potencial e ajudar essa pessoa e aí eu comecei a frequentar a Casa do Márcio e a gente frequentava, e era pra frequentar, não era só pra conversar não além de coisas pessoais que a gente conversava, a gente treinava sabe, quantas vezes eu fui pra Casa do Márcio pra treinar leitura eu lembro que antes de eu entrar na JB eu levei uma série de notas pra treinar a leitura, noticiário com ele e levei uma série de artistas que tocavam na JB pra treinar o inglês, pra treinar a pronúncia quando que alguém faria isso? então assim, eu sou muito grata ao Márcio e sinto muito falta, a gente ficou um tempo sem se falar e eu sinto muito falta de falar com o Márcio porque eu sinto, calma, você ainda tem muito o que crescer, sabe? é importante isso ele sabe como é bom ganhar dinheiro e fazer o que a gente ama Márcio muito obrigada por tudo eu acho que eu tinha que falar ao Márcio muito obrigada por tudo aqui, e agora? faça isso depois é dito é... Márcio, muito obrigada por tudo eu vou ser eternamente grata a você se hoje eu tenho uma profissão e já sou reconhecida eu devo muito isso a você um beijo tchau